Hoje é dia de alegria Pra querida professora, mil beijinhos vou mandar Agradeço ao Pai do Céu, essa escola tão legal Que me ensina a crescer, que me ensina a viver Agradeço ao Pai do Céu, essa escola tão legal Que me ensina a crescer, que me ensina a viver Hoje é dia de alegria, eu vou te dizer porquê É a minha formatura, já passei no nível B Meus amigos, meus colegas, um abraço quero dar Pra querida professora, mil beijinhos vou mandar